Boa noite. Eu queria começar por dizer que concordo com tudo aquilo que foi dito aqui hoje, especialmente com alguns dos participantes. Mas gostaria de pegar para já nesta ideia do baixo nível cultural dos portugueses, para que nós fizéssemos uma espécie de... Ou seja, senhor, ou seja, fizéssemos assim uma espécie de... Fechar o corpo e pensar no campo. Se nós pegarmos de pessoas, não digo que se fossem alimentares, mas se nós pegarmos de um grupo de pessoas com um nível cultural muito, muito baixo, mas se nós pegarmos de um grupo de pessoas com um nível cultural muito alto. Ah, com uma gravação, desculpa, não sabia de certa razão. Se eu pegarmos de um grupo de pessoas com um nível cultural ambiental, tentarmos com eles, porque não tem nenhum. Porque não tem nenhum. Não, não, não. Não tem nenhum. Não tem nenhum. Não tem nenhum. Bom, eu tive aqui um problema técnico, o microfone desmontou-se sozinho. De maneira que vou tentar falar por aqui. Estava a dizer, se nós pegarmos num bando de atrasados mentais e tentarmos fazer com eles um país, que género de país é que vai acontecer? Que género de país é que vamos formar? Pensem só. Pensem nas pessoas mais estúpidas, menos inteligentes, que vocês conhecem. Um vizinho, pessoas embutadas mesmo. Pensem nas pessoas que não conseguem... O quê? Não estou a falar de pessoas que tenham um problema psiquiátrico. Estou a pensar de pessoas mesmo estúpidas. E agora pegamos em, sei lá, 10 milhões dessas pessoas e vamos fazer um país, num sítio qualquer. E depois, a seguir, pensem em 10 milhões das pessoas mais inteligentes, mais cultas e vamos fazer um outro país com elas. Será que necessariamente vão fazer dois países assim tão diferentes? Isso é a primeira questão. A segunda questão. Eu tenho, ao contrário das pessoas, tenho aqui ideias para a economia portuguesa para fazer com que Portugal, em pouco tempo, se torne um país com o maior PIB do mundo. E é uma coisa fácil e simples. Basta haver inovação e empreendedorismo. Não quero falar... Vamos começar por duas noções nucleares da minha doutrina. A primeira. Um país, 69 sistemas. A China tem a política de um país, dois sistemas. Eu acho que os sistemas podem conviver. Podemos ter um país comunista em Cuba, no Alentejo, nessa região. E podemos ter um paraíso fiscal na região da Grande Lisboa. E acho que esse tipo de polarizações e de antíteses é aquilo que faz criar dinâmica nos circuitos fechados. Portanto, esse tipo de ideias é importante. E é importante também experimentarmos diferentes sistemas políticos em cada parte do país. Nós temos muito país. Temos um interior completamente deserto, onde podemos criar mais regimes à vontade. Eu diria que, em relação ao serviço cívico e ao sentimento de pertença, acho muito bem e acho que podíamos começar por fazer isso com os criminosos e no interior. Eu não vou agora falar da ideia já um bocado batida de criar coalas nos eucaliptais. Essa ideia já é muito vista, mas é uma boa ideia. E nós temos eucaliptais. Temos o maior eucaliptal da Europa e o terceiro maior eucaliptal do mundo, depois da Índia, da China e da Austrália. Nós são quatro. Finalmente, a ideia... Vamos diretamente ao assunto. Nós precisamos de ganhar dinheiro já. Como é que se ganha dinheiro já? Muito fácil. Ganhar dinheiro já é simples. Nós temos um país com excelentes condições e com um clima excelente e propício ao cultivo de determinadas variedades, espécies, agrícolas, que são cobiçadas por todo o mundo. A Bayer está neste momento a plantar papoela branca no Alentejo para fins medicinais, como toda a gente sabe. Ora bem, porque é que há de ser a Bayer a fazer isso? Por que é que não devemos ser nós a fazer isso? O país é da Bayer ou o país é nosso? O país é nosso. Plante-se, pois... Os espanhóis plantam oliveiras. Por que é que nós não plantamos oliveiras? Por que é que nós não plantamos ópio? Por que é que nós não plantamos somó de ananás? Porque as nossas montanhas, a média altitude, na zona dos 400 metros aos 800 metros, são propícias para o cultivo da folha de coca. Por que é que nós não cultivamos folha de coca? Quando sabemos que as maiores fortunas do mundo e das operações comerciais que geram mais capital, são as operações relacionadas com o tráfico de cocaína. É preciso acabar com essa desgraça que é o tráfico de cocaína e o tráfico de heroína. Nós podemos ter um país que seja uma plataforma mundial do comércio livre desses produtos, tirando assim o peso geopolítico da América Latina e tirando aquele pesadelo, que é um pesadelo terrível, que é o Afeganistão. Portanto, se nós plantarmos isso tudo aqui, será uma grande ajuda para a América e será uma grande ajuda para o acidente. Eu gostaria, portanto, que os nossos governantes analisassem um bocado a questão do tráfico de droga, porque nós, com esse dinheiro, poderíamos, com certeza, pagar à troika aquilo que estamos a dever em pouco tempo. E podem até dizer que é só como aquelas coisas, ah, isto é só enquanto nós não chegamos a ter uma contabilidade normal, é só até pagar a dívida. E, portanto, é para momentos de exceção uma economia de exceção. Portanto, neste momento, parece-me que o que é urgente é que as pessoas continuem a manter o seu estilo de vida e aquele saloi que comprou um BM continua a poder pagar as prestações do seu BM. Portanto, meus amigos, não nos iludamos. Sabemos que o poder político é apenas uma fachada para o poder económico. Sempre foi assim e sempre será assim. Nós podemos fazer uma revolução em relação a isso, começando a fazer uma coisa chamada a economia desobediente. A economia paralela, neste momento, tem à volta de 30% da economia real. Nós precisamos que a economia paralela seja 99% da economia total. Quando chegarmos aí, o nosso país será um país produtivo, será um país que estará no primeiro lugar das nações. Por último, e finalizando esta sessão... Não sei o que é que ia dizer... Ah! Por último, e finalizando esta sessão, eu tinha uma coisa muito importante para dizer, da qual me lembrei aproximadamente há 15 segundos atrás, e da qual me esqueci imediatamente. Queria dizer que o exercício intelectual não é, para uma pessoa que tem apenas 2 neurónios, não é uma coisa muito apropriada. Portanto, e finalizando e resumindo, droga, droga, droga... E, finalmente, espero que a economia paralela cresça. Lembrem-se que o Casal Ventoso, que era um maravilhoso mundo, era uma economia fechada em si. Era um país, era um país descentralizado. Precisamos de mais exemplos assim, precisamos que isso seja feito de uma forma construtiva. Nós não precisamos de consumir a droga que queríamos. Quando produzimos excrementos na Sanita, não somos obrigados a comê-los. Precisamos apenas de os exportar. Muito obrigado e adeus. E até à semana. Até para a semana.